Olá investidores e amigos do Mais Retorno, hoje eu quero falar sobre o poder da correlação e como ela pode funcionar de amortecedor para os seus investimentos. Vou iniciar esse vídeo fazendo uma analogia. Imagina um carro de alta potência sendo os cavalos desse carro definidos pelos fundos de investimento ou ativos que você possui na sua carteira. Seria muito bom se esse veículo corresse uma pista reta sem obstáculos, mas não é bem isso que acontece. Veja essa pista com um mercado financeiro cheio de curvas e obstáculos. Se eu estou com um carro potente e não cuido do meu amortecedor, no primeiro obstáculo esse veículo poderá ser muito danificado a ponto de nem conseguir mais andar. Nesse vídeo eu não quero falar sobre o motor potente desse carro, e sim sobre o amortecedor dele. Bom, para começar eu quero falar sobre algo que engloba a correlação chamada estatística. É incrível como a estatística está presente diariamente nas nossas vidas, e principalmente nos mercados financeiros. Nós aqui usamos a estatística principalmente para analisarmos os fenômenos do passado e as probabilidades de ocorrência em eventos futuros. Situações como escolher um combustível para o seu carro flexo, ou aquele sábado que será necessário comparecer a duas festas de aniversários em uma mesma tarde, são exemplos práticos de como usamos a estatística no nosso cotidiano. Já no mercado financeiro a estatística é amplamente utilizada na definição de portfólio de investimentos, e uma das medidas estatísticas mais utilizadas é justamente a correlação. De maneira simples, correlação é uma forma de mensurar a relação entre duas variáveis. Ficou muito simples, eu sei. Então, trazendo mais especificamente para o nosso mundo financeiro. A correlação é a forma de se medir como dois ativos diversos se relacionam. Quando eu digo se relacionam, quero dizer que tentamos entender o que acontece com um ativo quando o outro se mexe em determinada direção. Ou seja, se o preço do ativo A subir, o que acontece com o preço do ativo B? Usando um exemplo do nosso dia a dia, podemos dizer que existe uma relação de que as vendas de sorvete diminuem quando o clima fica mais frio. Dizemos que existe, nesse caso, uma correlação negativa entre a venda de sorvete e o clima frio. Aqui, inclusive, eu faço um parênteses para falar de causalidade. Esse é um ponto importante que temos que tratar, pois caso você associe a causalidade errada para compreender uma correlação, pode tomar uma decisão equivocada. Então, causalidade é a relação de causa. Ou seja, o que uma variável sofre é explicado pelo efeito de uma outra variável e o que essa variável causa nela. Por exemplo, as pessoas tomam menos sorvetes no inverno. Isso é causado pela temperatura fria, que faz com que as pessoas tomem menos coisas geladas. Ora, falamos que a correlação é a forma como duas variáveis se relacionam. Isso muitas vezes nos leva a confundir a correlação com causalidade. Afinal, quando dois ativos se relacionam de forma muito singular, é natural pensar assim. No entanto, isso é um erro comum de ser cometido. Sim, as variáveis podem ter uma correlação alta, mas não podemos simplesmente dizer que A causa efeito em B ou vice-versa. E mais, pode ser que esses movimentos estejam relacionados a um outro efeito alheio a essas duas variáveis. Uma terceira variável, por exemplo, que nem foi considerada aí na sua análise. Quer ver? Vamos modificar um pouco o exemplo que eu citei agora há pouco sobre a relação do clima e a venda de sorvetes. Vamos imaginar agora que estou relacionando a venda de sorvetes com a venda de roupas de frio. Ou seja, se analisarmos apenas essas duas variáveis, vamos perceber que quando há um aumento na venda de sorvetes, existe uma redução nas vendas de roupa de frio. Nesse caso, indica uma correlação negativa entre a venda do sorvete e a venda da roupa de frio. Será? Veja que não é o aumento da venda de sorvetes que está causando a queda na venda da roupa de frio. Nesse caso, ambos os eventos estão sendo causados pelo aumento da temperatura. Ou seja, o evento alheio aos dois produtos analisados é que está determinando as suas vendas. Comprar roupas de frio no verão não vai impedir que a venda dos sorvetes aumentem. Agora, voltando para a correlação, quero falar como ela pode influenciar no seu portfólio de investimento de forma positiva e melhorar muito a relação de risco versus o retorno da sua carteira. Sempre recomendamos a diversificação como uma forma essencial para diminuir os seus riscos no patrimônio financeiro. A frase clássica que simplifica essa ideia é Nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Uma carteira diversificada evita grandes perdas que poderiam acontecer caso você concentrasse e investisse apenas em um único ativo. Mas a construção dessa carteira tem que ser feita de forma racional. E quando eu digo racional, vou recorrer ao que falei no início desse vídeo. Uma boa carteira diversificada é composta de ativos que possuam uma correlação negativa ou próxima de zero. É exatamente isso que diminui o risco da carteira. Imagine que ocorra um evento no qual algum ativo de sua carteira se desvalorize bruscamente. Como eles possuem uma correlação negativa, muito provavelmente o outro ativo da sua diversificação registrará ganhos robustos. E é muito provável que um evento alheio a esses dois ativos cause esse resultado. Portanto, você consegue construir uma carteira diversificada se atentando principalmente à correlação entre os ativos dela. Por exemplo, ações de bancos que tendem a se valorizar com juros mais altos, enquanto empresas de varejo tendem a se desvalorizar com juros altos. Agora imagina um evento independente das duas ações que poderiam causar esse movimento nelas, a própria alta de juros. Caso você tenha os dois ativos em sua carteira, estará protegido contra essa alta de juros. É claro que você terá perdas com as ações varejistas, mas ganhará com as ações dos bancos. Você pode até pensar que ganharia caso tivesse apenas ações de bancos. Mas esse cenário é sempre incerto e se proteger com uma carteira diversificada é um caminho mais seguro ser seguido. Isso vale para qualquer ativo de renda variável da sua carteira, ações, multimercados, câmbios e assim por diante. Só antes de eu continuar esse vídeo, eu quero avisar você que é muito importante termos o seu like nesse vídeo. E se você não é cadastrado no canal do Mais Retorno, se cadastre e clica no sininho de notificações para nos ajudar a continuarmos com produções de alta qualidade e conteúdos de alta qualidade para você. Depois de tudo que conversamos, podemos afirmar que a correlação indica como duas variáveis se relacionam. Essa relação pode ser negativa, positiva ou nula, levando para as finanças que é o que estamos interessados. A correlação é importante na construção de uma carteira diversificada que irá diminuir os riscos que você está incorrendo. Para isso devemos procurar ativos negativamente correlacionados ou mais próximos de zero. De nada adianta um carro muito veloz se esse carro não possui bons amortecedores. Lembre sempre de ter bons amortecedores, pois a pista do mercado financeiro é uma trajetória cheia de buracos, curvas e obstáculos. E o que achou desse vídeo? Deixe nos comentários se você gostaria que eu aprofundasse mais esse assunto de correlação, mostrando algo prático para você olhar aqui através do nosso sistema do Mais Retorno. E aproveito para agradecer o Vinícius Alves pela contribuição nesse vídeo. Um grande abraço!